Manuel Luiz Golcha tem uma relação próxima com a mãe, que vive em Coimbra, onde tem por perto o irmão do apresentador. Mas, apesar da distância, Golcha está muito atento à progenitora de 97 anos. Mas nem tudo corre bem, pelo menos é o que aparentemente se queixa Maria de Lourdes, que quer ser aumentada na mesada que recebe do filho mais velho. A minha mãe fez 97 anos, sempre que lhe ligo, pede aumento da mesada. Também tenho uma croma eu, mas tem 97 anos, está ótima. Brincou esta manhã Golcha, revelando o queixume da mãe. É bom sinal, é sinal que quer viver a vida. Respondeu a convidada, Joana Amaral Dias, soltando uma gargalhada. Golcha não revelou quanto é que dá de mesada a mãe. O apresentador ganha, recorde-se, só da TVI, cerca de 50 mil euros por mês. Me thermos. Me doesn't show no탁%. Olha só. Me tacos. Me aumenta mesmo. Me jegun Scago.